O presidente Lula sancionou agora há pouco em Recife e Pernambuco a lei que institui o Sistema Nacional de Cultura. Na prática, a partir da nova legislação, governo federal, estados e municípios deverão atuar em regime de colaboração para as políticas públicas voltadas à promoção da cultura no Brasil. Quem traz mais informações ao vivo é o nosso repórter Pablo Mundim, que está lá em Recife. Olá, Pablo. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a você que nos assiste. O texto aprovado pelo Congresso em março e sancionado pelo presidente Lula aqui em Recife prevê que as políticas culturais sejam gerenciadas de forma conjunta e colaborativa com participação dos estados, municípios e do Distrito Federal. Previsto na Constituição, o Sistema Nacional de Cultura é baseado nas diretrizes da Política Nacional de Cultura e deve seguir alguns princípios, como universalização do acesso a bens e serviços culturais. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, falou sobre a lei sancionada. Vamos ouvir. Olha, o Sistema Nacional de Cultura é uma reivindicação do setor cultural há muitos anos, desde, na verdade, de 2005, né? E tramita dentro do Congresso. E o sistema vai regulamentar a participação dos entes federados, dos estados, dos municípios, nas ações culturais, para a responsabilidade das ações culturais. Então, será uma mudança importante demais para a gente, nesse momento que temos a cultura Odir Blanc, a política Odir Blanc, que vai trazer as políticas e as responsabilidades o Sistema Nacional de Cultura vai implantar. Então, isso será uma mudança importante, diferente e definitiva, porque agora nós temos também o fomento. Obrigado.